Hoje ninguém vive sem celular, mas muitas vezes sequer sabemos utilizá-los por completo. Uma vez que aprendemos como fazer as funções básicas que precisamos no dia a dia, poucas são as pessoas que têm paciência para desvendar todas as funções que os celulares de hoje têm. Confira hoje 10 funções secretas escondidas no seu celular. Já deixem seu like e se inscrevam antes de iniciarmos. Vamos começar! Conectar mouse e teclado no seu Android Você precisará de um cabo OTG que você pode encontrar em lojas de eletrônica e o custo é bem baixo, cerca de R$ 10. É um simples adaptador que de um lado tem um conector permitindo que você conecte no seu celular ou tablet e do outro lado uma porta USB. Você poderá conectar um mouse permitindo que você utilize seu aparelho como computador. Também poderá conectar um teclado transformando definitivamente em um PC. Até mesmo controles de Playstation, pendrives e etc. Se você curtiu a ideia, já vai clicando no gostei. Você sabia que se você tem um smartphone com uma tela de AMOLED, você pode realmente economizar bateria, apenas mudando o papel de parede para a cor preta? Dessa forma, os pixels pretos ajudam o dispositivo a economizar bateria, já que esses pixels ficam completamente desativados. Entretanto, muitas pessoas acabam pensando por engano que essa é uma função do brilho e que qualquer cor escura, como cinza, terá a mesma eficiência. Mas caso sua tela não for AMOLED, há aplicativos que podem ser usados como alternativa para a desligação dos pixels. Desligar música automaticamente Especialmente para quem gosta de dormir ouvindo música, dá para programar seu celular para desligar sua música automaticamente. No iOS, basta ir em Relógio, depois no Timer e em seguida ir na parte Ao Terminar. No final da lista, selecione a opção Parar Reprodução. Já no Android, é só ir no player de música procurar Settings ou Configurações e ativar a função Music Out of. E então, é só determinar o tempo em que você quer que a música permaneça tocando e pronto. Encontrar dispositivo perdido Não sabemos o motivo, mas esta opção, por alguma razão, é cuidadosamente escondida do usuário. Para ativar esta funcionalidade, basta ir em Configurações, em seguida em Segurança e selecionar o Administradores de Dispositivo. Depois, acesse o site android.com barra Device Manager. Faça login com a mesma conta da Google a qual está vinculada ao seu aparelho e pronto. Quando você for roubado ou perder seu aparelho, você terá três opções. A primeira é chamar o dispositivo. Ou seja, o celular começará a tocar no volume máximo. E caso tenha sido recente, você ouvirá onde ele está, até mesmo se ele está na bolsa de algum indivíduo. A segunda é bloquear e redefinir a senha do dispositivo. E a terceira é apagar todos os dados do seu celular. Deixar seu celular mais rápido. Bem, vamos ensinar a limpar sua memória RAM, para fazer com que seu aparelho fique mais rápido. Se você utiliza Android, basta você ir em Configurações, Aplicativos e ir em cada app e limpar o cachê de cada um. Você pode também desativar aplicativos que já vêm pré-instalados no seu celular, liberando assim sua memória interna e a memória RAM. Já no iOS, você deve apertar e segurar o botão de Liga e Desliga, até aparecer a tela de Deslizar para Desligar. Após isso, basta você segurar o botão Home por cinco segundos, até aparecer a tela de aplicativos inicial. Isso deixará seu iPhone ou iPad muito mais rápido. Vale lembrar que a tela deve estar desbloqueada. Remover objetos indesejados de fotos. Este aplicativo chamado TouchRetouch irá lhe ajudar a remover objetos indesejados de suas fotos. Apenas selecione o que você quer remover da foto e o programa fará o resto. Edição de fotos nunca foi tão simples, rápida e eficiente. Você pode até mesmo brincar nas fotos, dando um pouco de diversão. Você pode usar o aplicativo para tirar bancos e deixar a pessoa ou até mesmo você pairando no ar. Até mesmo criar ilusão de voo. Tudo dependerá da sua imaginação. Solução de cálculos com a câmera. Desenvolvedores criaram um aplicativo incrível chamado Photomat, que é capaz de resolver qualquer cálculo que esteja escrito no papel. Para calcular as equações, basta apontar a câmera para o cálculo e pronto. Ele te dará a resposta correta imediatamente. Certamente que depois disso, muitos alunos começarão a ir bem em matemática. Saiba exatamente quanto você tem de bateria. E quem não tem problema com a bateria acabar na hora errada? Para quem não sabe, o Android oferece uma gama de novas estatísticas da bateria para dar-lhe uma margem precisa da sua carga restante. Essas estatísticas incluem quanto tempo sua bateria vai levar para atingir a carga completa e quanto tempo ela vai demorar para acabar a bateria. Como fazer isso? Vá em configurações e depois em estatísticas da bateria. Projetor de hologramas. Para quem gosta de tecnologias futuristas, é possível fazer um projetor de hologramas caseiro apenas com uma caixa de CD. Para funcionar, é necessário fazer um molde e posicionar sobre a tela do dispositivo. O resultado exibe projeções em 3D em um projeto divertido. Você precisará apenas de um CD, régua, estilete e uma caneta. O projeto é colocado na tela do smartphone e mostra imagens como se saísse do display. Se você ficou curioso, você pode encontrar tutoriais pela internet de como fazer esse procedimento. Estamos chegando para o fim de mais um vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal e ativa as notificações. Até a próxima!